Acesse o nosso site www.opusdei.com.br 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 A Luz vai já feita mais comigo, fez o pé da Luz, o que vai lá fora aqui na balança. Todos os atletas do agosto tem que amar comigo, fez o pé da Luz, o que vai lá fora aqui na balança. A Luz vai já feita mais comigo, fez o pé da Luz, o que vai lá fora aqui na balança, o que vai lá fora aqui na balança. A Luz vai lá fora aqui na balança. A Luz vai lá fora aqui na balança. A Luz vai lá fora aqui na balança. Obrigado. 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 Obrigado.